E o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, afirmou que o Planalto negocia com o Legislativo entendimento para a votação de projeto que muda os critérios de correção do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A Câmara pode votar esta semana proposta que aumenta os reajustes do fundo, o que poderia afetar o financiamento do programa Minha Casa Minha Vida, que recebe recursos do FGTS. Guimarães participou hoje da reunião com o vice-presidente da República, Michel Temer, ministros e o relator da proposta, o deputado Rodrigo Maia. A preocupação do governo é preservar, evidentemente, o fundo, a responsabilidade que os trabalhadores têm, os cotistas, mas principalmente preservando Minha Casa Minha Vida, os investimentos em saneamento, Minha Casa Minha Vida, enfim, tudo aquilo que o fundo hoje financia que é fundamental para o desenvolvimento do país. O fundo hoje é o grande financiador da habitação popular. E a habitação popular interessa ou não o trabalhador? É um grande programa vitorioso, que é o Minha Casa Minha Vida, que financia sobretudo para o trabalhador. Portanto, as coisas caminham, nem é só uma coisa nem outra. É aquilo que é fundamental para garantir a estabilidade e principalmente os programas sociais do Minha Casa Minha Vida.